As novidades tecnológicas desenvolvidas para proporcionar agilidade, tempo e economia ganharam destaque nesta edição da Expo Apras, entre os espaços que mais chamaram a atenção um supermercado tecnológico que reúne uma série de inovações disponíveis para o varejo. E que tal chegar no supermercado, escolher seus produtos, colocar no carrinho e nem se preocupar em passar no caixa para pagar? É isso mesmo, sem caixa, sem filas, tudo é registrado por dispositivos instalados nesse carrinho aqui. É a inteligência artificial facilitando a vida dos consumidores e dos empresários. O carrinho inteligente identifica, soma e recebe o pagamento das compras, tudo feito pelo próprio cliente. A gente percebe que o supermercadista hoje em dia, ele quer oferecer para o seu cliente uma experiência de compra. Então o software ajuda, além do cliente ter essa experiência, ver as novidades, tecnologias que até então só eram encontradas fora do Brasil, o cliente consegue utilizar aqui, sem falar que dá muita agilidade. A gente sabe que o cliente quer ter um tempo para fazer sua compra, mas ir embora pagar de forma ágil e prática e rápida. Então a gente consegue oferecer isso. O programa também controla o estoque e auxilia na gestão. Parte da tecnologia usada no supermercado foi desenvolvida pela empresa do Tiago, que tem sede em Mariópolis e desenvolve softwares de gestão e automação para supermercados desde 1991. Antigamente o cliente vinha para o supermercado, muitas vezes trazia uma lista de compra, uma calculadora, somava quais eram os produtos que queria, qual era o melhor custo-benefício para ele levar. Então hoje, por exemplo, com o carrinho inteligente, que é um dos produtos que nós temos aqui na feira, o cliente, a partir do momento que ele vai colocando o produto dentro do carrinho, através de sensores e escâneros, o produto está sendo registrado automaticamente. Então o cliente consegue acompanhar a sua compra e pagar por além, inclusive. Então ele não precisa nem passar no ponto de venda, pegar fila. Então a experiência é completamente nova. Quem também apostou na tecnologia para divulgar e informar os consumidores sobre os produtos que fornece é o Grupo Cantu, distribuidor de hortifruti para o varejo. No estande da empresa, o visitante é recebido com muita simpatia pelo robozinho Robius. Olá, seja bem-vindo a Cantu. Escolhe uma das opções abaixo. Ele foi criado e desenvolvido aqui em Curitiba. Isso é um orgulho muito grande para a gente. E ele trabalha, na sua maior parte do tempo, no varejo. Também trabalha em indústrias e eventos, mas principalmente para o varejo, dando informações, coletando pesquisa de satisfação, mostrando produtos, apoiando essa transição do varejo para mais inovação, mais tecnologia. Em breve, o robozinho deverá estar circulando pelos supermercados onde a marca está presente. A nossa ideia, então, é colocar esse robô no supermercado, em parceria com alguns clientes, e daí o robô vai falar sobre os nossos produtos. Então, ele vai estar lá andando pelo setor de FLV. Como ela falou, ele se movimenta, só que a gente não consegue pôr. Ele vai estar se movimentando pelo setor de FLV. O cliente vai poder chegar e pedir qual é a característica da laranja. Ele vai dar todas as características, benefícios, como você pode usar. Ou você quer saber de um outro produto, ele vai te levar onde está esse produto no supermercado. Então, a nossa ideia é fazer o robozinho interagir para o cliente, assim, também falar, gostar, e causar essa interação do cliente com o nosso produto no supermercado. E facilitar também, né? E facilitar, né? Isso mesmo. A empresa Cantu foi fundada em Pato Branco em 1969, e se consolidou no Paraná como um dos principais distribuidores de hortifruti, frutas exóticas, produtos orgânicos e industrializados, como as conservas, enlatados, frutas secas e panetones. A empresa tem mais de 650 colaboradores que atuam em nove empresas, em 26 filiais, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Esse ano vai fazer 54 anos que está no mercado, né? Teve início com o nosso pai, né? No ano de 1969. E hoje expandimos, né? Para o Brasil inteiro. O grupo já teve vários outros produtos para vender, né? Expandiu muito o portfólio. Hoje temos vinhos, a indústria de conservas. Temos uma área muito grande de produtos orgânicos com vários itens. E o Grupo Cantu sempre esteve muito presente, principalmente no Paraná e Santa Catarina. Hoje atendemos mais de 3.500 clientes nessas duas regiões. E também atendemos muitos clientes no Brasil, né? Com a empresa que a gente tem em São Paulo também, a gente atende quase que muitos clientes do Brasil inteiro. E aí E aí E aí